Olha, depois de muito tempo, eu decidi dar uma chance ao filme Elementos, que chegou recentemente lá no catálogo da Disney+. E eu demorei muito pra assistir, porque eu tinha visto muitas reviews e acabei me contaminando um pouco pela visão das outras pessoas, né? Isso daí eu não recomendo pra ninguém. Volta e meia, como eu acompanho muitos críticos, muita gente que faz vídeo, inclusive aqui pelo YouTube, é muito difícil. Tem muita gente que minha opinião bate quase que completamente. E aí quando eu vi essas pessoas fazendo críticas aqui e ali, eu admito que eu fiquei meio com o pé atrás. Mas aí, sexta-feira à noite, eu liguei a televisão meio que despretensiosamente, eu não sabia bem o que assistir. Bati de cara com Elementos e pensei, hum, por que não? Vou dar uma chance. Aproveitei ali que o filme também não é muito longo, tem por volta de 1h40, também não ia arrancar pedaço. E olha, depois que eu terminei de assistir, eu tenho que dizer que eu me surpreendi, o que é algo muito bom. Porque as minhas expectativas estavam menos 1 e no final eu saí com um saldo bem positivo até. Não é o melhor filme que a Pixar fez nos últimos anos, mas é muito melhor do que eu esperava que fosse. Mas antes da gente entrar em mais detalhes, caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira. Aqui nesse canal a gente fala de filmes, séries, também de animações, como é o caso. E se esse é o tipo de conteúdo que você curte, considere se inscrever pra não perder nenhum novo vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos comentar sobre elementos da Disney. Quer dizer, da Pixar. Da Disney Pixar, já que a Disney é dona de tudo, né? Mas enfim, vamos nessa. Bom, caso você tenha vivido os últimos meses dentro de uma caverna e nunca tenha ouvido falar de elementos, o que eu duvido muito, porque a Disney barra Pixar, ela é muito boa na divulgação dos seus filmes, né? Tirando algumas exceções. Mas enfim, de modo geral, ela faz esse trabalho muito bem. Elementos conta a história de uma menina de fogo que vive ali um romance com um menino de água. Eles moram numa cidade onde, teoricamente, é uma grande metrópole. E os quatro elementos da natureza convivem, vou botar muitas aspas aqui, harmoniosamente. Então a gente vê pessoas de fogo, pessoas de água, também de ar e de terra, do elemento terra. Que aqui, na verdade, tá mais pra vegetação, porque é todo mundo meio árvore, meio planta. Mas o fato é que a menina, né? Que é a protagonista dessa história, ela vem de uma família de imigrantes, né? O pai e a mãe dela vieram da terra do fogo. Que depois que passou por um grande desastre natural, a população acabou ficando muito debilitada. E aí, os pais da menina, né? Que, se eu não me engano, é chama e faísca um negócio desse. Ainda muito novos, se viram obrigados a deixar a sua terra natal, que eles tanto amavam, pra tentar começar a vida nova numa grande metrópole, onde as oportunidades são infinitas e toda aquela história. Assim que eles chegaram, a cidade quase não tinha pessoas de fogo. Eles montaram ali uma pequena loja, né? Pra aquelas pessoas, e a comunidade foi crescendo ao redor. E muitos anos depois, ali já era um grande bairro onde as pessoas de fogo moravam, se relacionavam, enfim. É mais ou menos como se fosse o bairro da liberdade de São Paulo. O fato é que, nesse universo, os elementos, eles não se misturam. Fogo se relaciona com fogo, água com água, terra, enfim, com terra também. Mas há uma separação aqui muito nítida das pessoas de fogo. Todos os outros três elementos, eles parecem que vivem em uma perfeita sinergia. Mas o fogo, ele tem aquela ideia de que ele é uma pessoa que pode destruir tudo. É uma pessoa que tá sempre ali, em tom de ameaça. E pela história, como ela é colocada, a comunidade de fogo meio que representa alguém do Oriente Médio. Alguém daquela região ali. Eles não especificam muito bem qual a população da vida real o fogo representa. Mas, enfim, são imigrantes que não são muito bem quistos pela sociedade. Mas o plot da história ali se desenvolve porque, anos depois que os pais da menina chegaram ali, eles começam a ter um problema de encanamento. Acontece algo que a menina que acaba trazendo à tona esse problema, mas que não é necessariamente culpa dela. É uma parada que tá acontecendo, que vai, inclusive, ser importante pra trama ir pra frente. Mas nessa confusão, há um alagamento na loja deles. E é onde ela conhece o menino da água e eles vão começar a ter uma interação ali. Ele é um agente da prefeitura. Ele tá investigando alguns possíveis vazamentos da cidade. Principalmente ali naquela região do bairro do Fongo, onde não deveria haver mais água. E, por acidente, ele acaba caindo nessa loja, porque ele é meio que sugado, ele é elemento de água, né? Então, ele meio que se mistura. E quando tem esse grande vazamento na loja da menina, na loja da família, ele é sugado pelo cano e acaba caindo lá por acidente. Mas, ok. Depois que eu terminei de ver o filme, eu tentei analisar por que que as pessoas, muitas delas, começaram a criticar esse filme. E eu, de certo modo, até entendo. Porque, realmente, logo no início, ele se desenha como aquele clichêzão de uma família que ela vem de longe e que ela é meio deslocada. E vem um menino rico ou, nesse caso, é um menino, mas poderia ser uma menina rica também. E tem contato com essa família que é meio deixada de lado pela sociedade. E eles se apaixonam e vivem um romance proibido. Romeo e Julieta. É a história de Romeo e Julieta. Só que, aqui, como é a animação da Pixar e eles querem botar algo mais infanto-juvenil, não tem toda a parte da tragédia, das famílias se odiarem. A gente até tem aqui uma resistência, principalmente dos pais da menina de fogo, quanto ao mundo, principalmente ao mundo da água. Porque tem toda aquela parada do elemento da água que apaga o fogo. Então, a família tem muita resistência a esse elemento. E fica aquela briguinha, a menina se apaixona, ela é cabeça esquentada e o menino é super good vibes. Ele também é rico, então ele não entende muitas coisas que fazem parte da vida, né? Dos problemas reais da vida da menina do fogo. Justamente porque ele teve tudo sempre de mão beijada. Ele nasceu em um beijo de ouro. E esse conflito, não apenas dele ser de água e ela de fogo, mas esse conflito também social. Acaba fazendo com que eles se desentendam, mas aí no final fica tudo paz e amor. É sim um clichêsão de filme de romance, mas eu tenho que admitir que eu até preferia aqui nesse filme da Pixar, porque ele é uma coisa mais lúdica, é uma coisa diferente. A animação é muito bonita, é tudo muito bem feito. A cidade é bem feita, os personagens. É lindo a questão da iluminação. Tem uma parte que a menina de fogo, ela reflete, né? Quando ela tá próximo do menino de água e dá aquele efeito de luz passando. É muito bonito. Isso aqui ninguém tem o que dizer. A qualidade técnica dessa animação é perfeita. Então assim, tentando analisar dessa forma, o que pega é se você for assistir esse filme, ou se você assistiu esse filme, com a barra lá no alto, esperando, por exemplo, encontrar a complexidade de sentimentos tratados pelo filme Soul, ou até o Divertidamente, né? Que fala do amadurecimento dos sentimentos de uma menina que tá virando adolescente. Então se você for comparar com esses outros filmes da Pixar, de fato, os elementos vai ficar devendo muito. Mas se eu tiver uma dica, uma orientação pra lidar, é que assista elementos como se fosse para um público de menor idade. Um público infantil mesmo. E se você olhar com esses olhos, esperando uma narrativa mais simplificada, pra você assistir com seu filho pequeno, eu acho que você vai curtir muito mais. Tem um lance aqui, é claro, tem a parada do elemento da água que apaga o fogo, mas tem um lance dos personagens, eles não sabem o que eles vão sentir antes de se tocar. E fica toda aquela, grande parte do filme, aí eu quero tocar, não quero, mas será, o que vai acontecer se ela pegar na minha mão, sabe? É um sentimento que você tem quando você é muito, muito novinho. E isso aqui é traduzido de uma forma muito bonitinha, muito lúdica, que eu tenho certeza que quem é muito novinho vai se identificar demais. Principalmente se já estiver naquela idade de estou numa apaixonitezinha de colégio, vou deixar aqui um bilhetinho na mesa do coleguinho ou da coleguinha, sabe? Você já foi criança, você sabe muito bem como é esse sentimento, essa cosquinha que você tem na barriga. Depois, muitos anos depois, a gente acaba velho já, a gente já sentiu isso, imagina ali criança que acabou de virar adolescente, entendeu? Ela é pelos 12 anos, isso tá muito mais forte, tá efervescente. E é essa efervescência mesmo que o filme ele traduz e deixa isso ali nas entrelinhas. que faz a água ferver quando existe essa parada do toque mais quente. Enfim. Ah, Vitor, então quer dizer que pra você foi um filme perfeito, foi um filme que não tem defeito, se você olhar com esse ângulo? Não. Pra mim, que como eu disse, eu acho que eu não sou público, eu senti falta de algumas coisas, eu senti falta do desenvolvimento, do preconceito que a cidade dá pra aquelas pessoas, pros personagens de fogo, eu acho que a Pixar podia explorar isso um pouco mais, podia colocar isso um pouco mais na trama. Coloca? Coloca. Isso em muitos momentos é pincelado ali, em pontos de virada da história, mas mesmo assim é pouco. Se a Pixar tivesse se aprofundado um pouco mais nisso, seria muito bom a parte mesmo que a cidade, ela não tá adaptada pra essas pessoas, que falta muita coisa ali de estrutura. Ah, depois de muitos anos, desligaram a água que passa ali pelos córregos do bairro de fogo, porque enfim, né, fogo e água não se misturam, mas mesmo assim é algo tão superficial, sabe, tão bobinho. Por exemplo, tem algo que tá ali bem nas entrelinhas mesmo, que a prefeitura vê o problema, ela sabe que o problema tá sendo causado por uma falha estrutural da cidade, e ela chega pros moradores de fogo, né, a mulher que supervisiona isso, diz assim, ah, você tem até sexta-feira pra resolver, né, vocês são moradores, estão sofrendo com isso, que é algo que a prefeitura deveria resolver, mas se vira aí. Quem manda você vir pra cidade que não foi preparada pra vocês? Claro, ela não fala isso expressamente, mas nas entrelinhas tá dito isso. Então, se existe essa parada, de tipo, eles tão ali meio que deslocados, e por mais que anos depois, eles acabaram conquistando o espaço deles, e fazem com que a economia da cidade gire, por que que o governo, né, eles acabam ainda assim, deixando as pessoas meio relegadas, e resolvam seus problemas, vocês mesmos não tem nada a ver. Eles pagam impostos, eles tão sujeitos, a governabilidade daquele local, mas é aquela coisa, a gente só ajuda vocês, se a gente tiver alguma obtenção de vantagem, se não, fiquem aí mesmo, a dor os dará. E esse aprofundamento, não existe no filme, ele dá muitas deixas, pra isso ser desenvolvido, mas ele nunca chega lá. Isso sem falar, em algumas pontas soltas, que eles começam, por exemplo, essa parada mesmo, do vazamento da água, que tá invadindo de novo, o bairro do fogo. O filme acaba, e ele meio que termina, sem dizer o que aconteceu, sem dizer como aquilo foi corrigido, dá a entender, porque ele mostra assim, meses depois, sabe, aquela parada de novela mesmo, todo mundo muito feliz, todo mundo muito tranquilo, mas eles simplesmente cagaram, tipo, o filme todo, foi empurrado, pra que esse problema fosse resolvido, só que no final, isso é deixado, completamente de lado, não mostra resolução, não mostra como a galera consertou, como a galera conseguiu, superar aquele problema, simplesmente mostra, ah não, tá tudo muito bem agora, e todo aquele drama, que causou tanta confusão, tanta coisa ruim pros moradores, aqui simplesmente se foi, e também mostra que quando esse problema foi resolvido, todo mundo começou a visitar meio ali, que o abo bairro de fogo, acabou virando um ponte pra vários elementos, a loja mesmo, do pai e da mãe da menina, que é protagonista, começou a ser visitada por um monte de gente, de outros elementos, tipo, do nada, assim, sabe, ele não mostra a transição, não mostra como essa inclusão foi feita, simplesmente, vamos jogar aqui e terminar de qualquer jeito, e assim, como eu disse, pra um público infantil, que é nitidamente o público que a Pixar quer atingir, e esse público tá alheio a esses detalhes, simplesmente não para pra prestar atenção, quer ver uma historinha de amor, que no final dá certo, o filme é suficientemente bom, ele atende as expectativas, daquilo que ele se propõe ser, um filme clichê, de romance, que tem furos na história, pra simplificar o máximo possível, mas pra entregar exatamente aquilo, que ele deixa claro que ele quer entregar, então, assista com expectativa lá embaixo, principalmente se você for uma pessoa, muito atenta aos detalhes dos filmes que você assiste, não é um filme pra isso, é um filme pra você pegar o seu filho ali, de 10 anos, 8 anos, que ainda tá aprendendo essas coisas da vida, não, vamos assistir um filmezinho legal aqui em família, pega uma pipoca, tem ali umas duas horas de diversão muito leve, que vai lhe trazer prazer por todo esse conjunto, pela companhia de quem você ama, você vai tá ali brincando, num momento muito lúdico, enfim, vale bastante a pena, na minha opinião, mas é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se esse foi o caso, deixa um like, porque ajuda demais o meu trabalho, vou também deixar mais dos vídeos aqui, caso você queira continuar comigo, mas se você já tiver que ir, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, e... tchau!